Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Está escrito no livro do profeta Isaías Eis que envio meu mensageiro a tua frente Para preparar o teu caminho Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas estradas Foi assim que João Batista apareceu no deserto Pregando um batismo de conversão Para o perdão dos pecados Toda a região da Judéia E todos os moradores de Jerusalém Iam ao seu encontro Confessavam seus pecados E João os batizava no Rio Jordão João se vestia com a pedra de camelo E comia gafanhotos e mel do campo E pregava dizendo Depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar Para desamarrar as suas sandálias Eu os batizei com água Mas ele os batizará Com o Espírito Santo Palavra da salvação Glória a vós Senhor O Advento, irmãos e irmãs Tem uma dinâmica muito bonita Uma dinâmica que vai nos levando Para a celebração do Natal Para o grande mistério Da encarnação do Verbo de Deus Da vinda do Messias Salvador e Libertador E algumas personagens vão aparecendo Na verdade nós temos quatro personagens Que a cada domingo Aparecem O Isaías, profeta João Batista Nossa Senhora E São José Esses são os personagens Lógico, depois do Menino Jesus Na noite de Natal Essas personagens vão nos dando Um movimento espiritual Para que a gente possa também Celebrar a fé E nos preparar Renovar em nós A aliança 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 Que Deus tem conosco A sua aliança É uma aliança de amor A sua aliança É a aliança de misericórdia É uma aliança de vida Fé E salvação Quando Isaías Aparece Quando Isaías É levantado Como um profeta A situação do povo Não era muito boa Eram escravos Exilados Longe da terra No momento de humilhação Violência Fome Miséria E Isaías Inspirado E Isaías Movido por Deus Levantado por Deus Faz essa grande profecia Consolai meu povo Consolai Porque está próxima A nossa Libertação Eis que o nosso Deus Vem com poder Eis que o nosso Deus Vem com força Seu braço é forte Vai nos levantar E é bonita a imagem Que Isaías usa Dizendo que esse Deus Vai nos carregar No colo Como o pastor Carrega As ovelhas É assim que o Senhor Vai nos tratar É bonito ver isso Sobretudo no momento Da crise Quando nós estamos Em crise A nossa tendência É não escutar Mais a Deus Quando a gente vive Tempos difíceis Tribulações Dificuldades A gente vai se afastando Parece que Deus Está surdo Ao nosso clamor Parece que Deus Não nos escuta A gente clama Pede Chora Esperneia E Deus Permanece Impassivo Isaías Anuncia Que Deus Ouviu O nosso clamor Isaías Vai anunciar Que o Senhor Mesmo Na situação difícil Que parecia Que parecia O quadro Não era muito favorável Naquele momento Isaías Anuncia Que o Senhor Virá em nosso Auxílio e socorro E aconteceu A realização Das profecias Isaías De libertação De graça E salvação O povo Celebra O amor O povo celebra Deus agindo Na história Não somos Um povo órfão Não estamos Abandonados Por Deus O Senhor Está presente No nosso meio No segundo domingo Do advento Nós celebramos Justamente A consolação A esperança Que vem Do nosso Senhor A esperança Que vem Do amor Do nosso Deus Ele está No meio de nós É Emmanuel Deus conosco Nós conhecemos O Senhor Nós conhecemos O seu amor Deus 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 Também Não nos Abandonou O nosso Tempo Está difícil Está bravo Está bom Não Não só Pela pandemia Mas tem tanta Coisa fora do lugar Parece que está Todo mundo virado No giral Está tudo confuso A gente Para onde estamos Indo É preciso Meu irmão Minha irmã Voltarmos Também nós Para a Consolação Que vem do nosso Deus A esperança Que vem da nossa fé O Senhor Está Conosco João Batista Aparece pregando Ele é primo De Jesus João Batista Quem era o pai De João Batista Quem mesmo A graça De Deus Se não Vai mandar Todo mundo Para catequés Zacarias E agora Quem era Zacarias Isso Valeu Só vou A gente Zacarias Era um Sacerdote Do templo Não era um Só que cuidava Da sinagoga Não cuidava De capelinha Ele era Sacerdote Do templo Ele oficiava Ele servia O templo E o templo É Jerusalém Teoricamente João Batista Era também Para ser Sacerdote E iria Herdar do pai A mesma função A mesma Entre aspas Vocação Mas João Batista É uma outra coisa João Batista João Batista É sacerdote Não João Batista É Profeta E é bonito Ver isso Naquele momento Estranho Difícil Do tempo De Jesus De Jesus Da crise Da crise Também Política Econômica Religiosa Social Cultural O significado E a importância De João Batista Diz o texto Que o povo De Jerusalém Toda a Judéia Iam ao seu encontro Mas quem Era João Por que Que as pessoas Iam ao encontro De João Primeira coisa Presta atenção nisso Primeira coisa O povo Ia atrás De João Porque Nós temos um lapso Se eu tiver errado Uma coisa Um pouco para cá Um pouco para lá Mas Eu tenho um lapso De mais ou menos Trezentos anos Sem profetas Um povo O povo de Israel Ficou em torno De três séculos Sem a força E sem a presença Do profeta No meio do povo Havia uns grandes templos As sinagogas As normas A Torá Mas a pessoa Do profeta Não Quando João Aparece Ele aparece Com um jeito De profeta Rompendo Com aquilo Que é oficial Rompendo Com o templo Rompendo Com o sacerdote Da sua própria família Seu pai Ali O povo percebe Opa Aqui tem algo novo Pela presença De João E sobretudo Pela palavra Que João fazia Pela palavra Que João anunciava Pela palavra Que João dava Pela pregação De João Porque João não era João não era Um youtuber Para ter seguidor João não tinha Um perfil no facebook Não Nem era Tão bonito Assim Para atrair Pela beleza Olha como o homem Se vestia Era um cara estranho Muito estranho Cabelão Barbona Uma roupa De couro De camelo Comendo uns bichos Se alimentando De mel Cafanhoto Tá louco Comer cafanhoto Você comeria Cafanhoto? Eu acho que eu não comia Eu também não Mas ele comia Cafanhoto E faz essa experiência As pessoas vão Atrás de João Porque o sentido de João É justamente isso E recuperando a figura Do profeta Trazendo para perto do povo A figura do profeta Significa Que Deus Ouviu O clamor Do povo Que Deus Está no comando Que Deus Está guiando A história Agora O povo tem Como falar Com Deus E Deus Falar Com o povo Porque Deus Não fala Pelas instituições Trezentos anos Um negócio gelado Frio Sem Deus Sem nada E João Vem Anunciando o reino E João Vem falando Do amor Da misericórdia Numa religiosidade Desburocratizada Simples Simples E João vai As pessoas chegam Até João Confessam os pecados Voltam para a aliança Recuperam a experiência Com Deus E continuam As suas vidas Se sentem amados Acolidos Carregado É o pastor Que está carregando O povo no colo E o povo Faz essa experiência Por isso que se enche De esperança Se enche do amor Oxalá Irmãos e irmãs O nosso advento Seja esse tempo Também De confissão De nossos pecados Da recuperação Da aliança Do amor Da misericórdia Que nossos corações Se enchem Do amor Do nosso Deus Que nossos corações Sejam consolados Consolados Nesse tempo Tão difícil Que a nossa Consolação Seja O nosso Próprio Deus Que a nossa Consolação Seja a palavra Do Senhor Que a nossa Consolação Seja Jesus Cristo Que vem com Seu amor Que se dá A nós E que faz Conosco Essa experiência De vida E salvação Peçamos Ao Senhor No dia de hoje Que também Nos dê a graça A força Do Espírito Santo Ele já nos batizou No Espírito Santo Quem daqui é batizado Levanta a mão Quem é batizado Pode levantar Levanta Eita coisa boa Sem casa também Todos nós Que fomos batizados Fomos batizados No Espírito Santo João diz A senhora Vocês estão achando Que eu sou poderoso? Estão achando Que eu sou o cara? Não sou o cara Quem vem depois de mim Vocês não sabem O que vai fazer Acha que eu sou grande? Ah, eu não sou nada Nada Nem escravo Eu sou tão indigno Diante daquele Que nem escravo Eu posso ser Porque fazer aqui Abaixar Fazer uma razão É o trabalho do escravo E João agora vai dizer Aquele que vem Vai batizar Com o fogo Do Espírito E todos nós Irmãos e irmãs Somos batizados No fogo Do Espírito O Espírito Santo Habita em nós E esse fogo Do Espírito em nós É que renova A nossa esperança Renova a nossa vida Renova a nossa fé É esse Espírito Santo Que clama em nós Que age em nós Que nos movimenta E nos faz avançar Diante das situações Do mundo Renovando em nossos corações Toda a consolação Toda a esperança E toda a fé Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E a fé Vinde Espírito Santo Obrigado.